Vamos para mais uma misturinha meninas, então eu já passei aqui o nosso queridinho que é o Lua Perolado da Impala, venho agora aqui passando Lágrima de Vênus, gente vai ficar tão delicada essa misturinha, vocês não fazem ideia, fiquem até o final para vocês verem. Então passei aqui, venho fazendo a palitação, meninas eu comprei esse palito aqui, ele é da Rose Cheias de Charme, pensa num palito bom, eu gostei bastante, eu gosto de usar o da Isis Cutelaria e comprei esse daqui agora para me testar, eu amei, vale a pena também vocês comprarem, vou deixar ela marcada aqui na descrição, tá bom? E vim fazendo a palitação, até que pare de escorrer, e olha que lindo que ficou, vamos vir agora com o Paraíso, aqui meninas, tá saindo bastante essas misturinhas, tá? As meninas gostaram bastante, porque fica muito brilhoso quando a pessoa está na luz do sol, deixa um efeito muito lindo e fica muito brilhante mesmo, então aqui tá fazendo maior sucesso. E agora a gente faz a palitação também aqui dessa camadinha e não ficou grosso, tá? Ficou bem fininho e venho fazendo aqui, ó. Agora a gente vai passar a chuva de prata, que é da Nath, meninas, se vocês não tiveram chuva de prata, vocês podem usar as Mil Purpurina, que é da Risqué, tá bom? Então, que vai dar super certo, vem agora aqui passando ele, e olha que lindo que ficou. Vem passando com bastante cuidado para o glitter ficar bem em cima da unha mesmo. E olha como ele é lindo. E faça a palitação dele também. Agora, o toque final para essa esmaltação vai ser o Marítima, que é da Risqué. Ele é um pouco igual o Melissa, só que a tonalidade dele é mais amareladinha, então ele fica com efeito diferente. Aqui eu quis passar ele, porque ele estava mais ralinho que o Melissa. Então, eu achei que ficou bem legal também, ficou um fundinho maravilhoso. Venho passando ele, ele cobriu o glitter, porém ele não apagou. Ele deixou o glitter ali em cima das unhas e ficou muito lindo. E olha esse efeito, meninas. Me contem o que vocês acharam. Eu simplesmente estou apaixonada nesses últimos tempos com essas misturinhas que eu venho fazendo. Olha que maravilhoso. Me contem se vocês gostaram também. Um beijão e até o próximo vídeo.